Atividade física, oferecimento, Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta, meu nome é Leonardo, sou professor de Muay Thai, onde eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa aula aí para criança. Vamos lá ver? Então para começar a gente vai fazer uma corridinha para aquecer e alguns exercícios aí para trabalhar a flexibilidade, ok? Vamos lá, correndo, vai de um lado para o outro. Agora a gente vai mostrar para vocês uns exercícios aí, galera. É uma sequência básica para o pessoal, a gente vai bater o jab, o direto cruzado. Agora a gente vai trabalhar a parte de perna um pouquinho aí, vamos trabalhar o chute. Agora a gente vai mostrar uma combinaçãozinha aí, trabalhando a parte do boxe e a parte do chute, a sequência direto, o upper direto e vai chutar com a perna direita, tá? Vocês viram aí um pouquinho da nossa arte marcial, galera? Muay Thai é um esporte. Aqui todos são alunos novos, são crianças, eles fazem do jeitinho deles, mas estão se desenvolvendo. Eu queria deixar um recado para os pais para incentivar os seus filhos a fazer um esporte. Isso aqui é muito bom para eles e faz bem para a gente também. Vamos dar um tchau? Vamos lá? Tchau! Obrigado!